Milhares de pessoas lembraram neste sábado, nas ruas de Hong Kong, o quinto aniversário do fim da chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, em um protesto pró-democrático que registrou enfrentamentos entre policiais e alguns manifestantes. Minutos antes da hora prevista para o início de um comício no Tamar Park, já havia ataques contra cordões policiais que revidaram com gás de pimenta. Além disso, centenas de manifestantes levantaram barricadas e bloquearam algumas das principais ruas da cidade. Ao final do ato, a polícia recorreu ao uso de canhões de água para dispersar manifestantes que atiraram tijolos na direção das forças de segurança. Já na área do comício em si, o protesto foi pacífico, com pessoas vestidas de preto, que já virou uma tradição nos atos. O de hoje foi convocado pela Frente Civil de Direitos Humanos, ONG responsável pelas maiores manifestações até o momento de oposição, haja retirado a proposta de lei de extradição, que permitiria que cidadãos de Hong Kong fossem extraditados e processados judicialmente na China continental. Em 2014, durante a Revolução dos Guarda-Chuvas, os manifestantes pediam a introdução do voto universal para escolher o chefe do executivo local, uma das cinco reivindicações que o movimento pró-democrático exige até hoje e que inclui também uma investigação independente sobre a brutalidade policial e anistia aos detidos. Nas redes sociais, os manifestantes já convocam para novos protestos neste domingo, no Vitória Parque, para celebrar o Dia Mundial contra o Totalitarismo. Na próxima terça, enquanto será celebrado os 70 anos da Fundação da República Popular da China, estão previstos novos atos da Frente Civil de Direitos Humanos em oposição ao governo chinês.